A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a vida de todos que estão aqui no meu canal. Eu louvo a Deus pela vida de todos que já são inscritos e para aqueles que estão chegando agora para poder se inscrever no meu canal. Desde já peço para que você ative o sininho, compartilhe, comente, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante. Manda para outras pessoas, você abençoa o canal, o canal é fortalecido e o nome do Senhor é glorificado. Preste bem atenção neste vídeo ao qual uma irmã, ela deixa bem claro que ela teve uma visão da parte do Senhor sobre o arrebatamento e ela vê que muitos estão brincando e não estão levando a sério a palavra do Senhor. E o Senhor vem com um despertamento espiritual para que você possa estar meditando, avaliando e depois deixando o seu comentário aqui nesse vídeo. Uma visão muito forte que Deus entregou para a sua serva para despertamento da igreja. A paz do Senhor a todos, eu venho relatar algo que eu recebi do Senhor através de sonhos há quatro meses atrás, referente ao arrebatamento da igreja, as vértices da noiva, nossas vértices, para participar das bordas do cordeiro. Irmãos, eu sou do sul de Minas, do interior de sul de Minas. O primeiro áudio que eu fiz saiu muito baixo, este já é o segundo. Eu vou tentar ser fidedigna, mas com relação aos detalhes do sonho, vão ser relatados iguais, porque está ainda muito nítido no meu ser as mensagens que foram passadas para a igreja, para nós. Primeiramente, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39, que diz assim, E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem, por conta, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Pai, em oração, eu te peço que nos dê discernimento, entendimento para a Tua vontade, para que possamos absorver aquilo que o Senhor quer das nossas atitudes, que possamos ser moldados pelo Teu Santo Espírito. Abra as comportas do céu, Senhor, para o nosso despertar aos Teus anúncios, aos Teus sinais, que estão visíveis, Senhor, para estarmos sensíveis, Senhor, ao Teu direcionamento para a nossa vida. O sonho foi o seguinte, eu estava na casa dos meus pais, havia uma comemoração de família e tinha alimentos na mesa. De repente, eu vi um estrondo e fui ver lá fora. Olhei para um lado e para o outro e não vi nada. Quando eu olhei para o céu, eu vi três arco-íris ao redor do Sol. E era aproximadamente depois das três da tarde. E eu fiquei olhando para aquela maravilha e chamei os meus pais para ver. Quando eu voltei a olhar para o céu, o céu já estava com uma nuvem escura e densa. E eu voltei a chamar os meus pais para ver de novo aqui. Quando eu olhei de novo para o céu, os três círculos de arco-íris estavam no centro dessa nuvem escura, que já tinha tomado todo o céu. E no meio do terceiro círculo, abriu-se uma fenda. Abriu-se uma abertura que emanava os raios solares. E eu fiquei olhando para aquela maravilha. E eu fiquei firmando os meus olhos bem para o centro, de onde saíam os raios solares. Eu conseguia ver, através daquela nuvem, daquela fenda, umas nuvens bem branquinhas, bem branquinhas, e o céu azul e outras nuvens vermelhas. Voltei a falar para os meus parentes se eles estavam olhando aqui. E eles disseram que sim, só as nuvens e os círculos, tipo arco-íris. De repente, eu comecei a ver pontinhos luminosos entrando naquela fenda. Não eram muitos. E eu comecei a ouvir um cântico muito lindo, parecia um coral, um coral de crianças, um coral de anjos. Eu não sei dizer, porque eu nunca ouvi na minha vida um cântico daquilo. Muito lindo, me trazia uma tranquilidade, uma paz, uma leveza. E eu fiquei ouvindo e vendo aquilo. Perguntei para os meus familiares que estavam lá do meu lado, se eles estavam ouvindo também. Eles disseram que não. E eu continuei observando. De repente, eu vi que aqueles pontos ruminosos que estavam entrando naquela fenda, no centro daquela nuvem escura, com os arco-íris, eram pessoas. Porque eu vi a silhueta das pessoas naqueles pontinhos, naqueles pontos reluzentes. Eu vi a silhueta. E em um dos pontos, eu conseguia ver que era uma pessoa conhecida. Que era uma irmã da igreja que eu não vejo há um certo tempo. E conforme ela ia ganhando altitude, eu não conseguia mais ver o rosto dela, nem a roupa dela. Ia ficando tudo reluzente. Até que ela ia subindo, 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 virava um pontinho reluzente e entrava a purte naquela fenda. E eu ouvindo aquele cântico ainda. Foi que eu percebi, foi que eu tive entendimento que era o arrebatamento. Foi que eu entrei na casa dos meus pais, fechei a porta do meu quarto e comecei a clamar ao Senhor, adorar ao Senhor. Pedir para que Ele não esquecesse de mim, que eu queria também ir, que eu queria ir no arrebatamento. Eu queria estar nas mações celestiais. Dois seres dentro do quarto. Ou dois homens, eu não sei o certo. E eles começavam a falar, falar, falar. Só que eu não sei o que eles falavam, porque eu estava concentrada de olhos fechados. E eles falavam alto mais ainda. De repente, um deles falou bem alto no meu ouvido. Que me despertou, assim, a minha atenção. E eu abri os olhos. E nisso que eu abri os olhos, Eu não ouvi mais o cântico daquele coral. E a sensação que eu estava sentindo, passou. E eu pensei, eu perdi o arrebatamento. E agora? E eu perguntei para aqueles homens, vocês, O que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? O que vocês querem? E eles disseram, Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. Para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Para não ir com eles. Foi isso que eles disseram. E eu fiquei, assim, desesperada. Foi uma sensação de desespero. Uma sensação de importância. Uma sensação horrível. Que eu não sei explicar. Era um medo, um pânico. Tudo ao mesmo tempo. Muito ruim. E eu perguntei, e agora? Eu fiquei sozinha. A igreja foi. E os irmãos foram. E eu fiquei sozinha. Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês me atrapalharam? E eles disseram para mim, Você não está sozinha. Olha para o lado. Eu olhava para o lado. Eu vi uma parede do quarto. E parecia que se transformava em um telão. E eu vi uma imagem. Essa imagem eram várias igrejas. Várias igrejas. De várias denominações. Eu não via placas de denominações. Mas eu sabia que eram várias denominações. E eu conseguia ver dentro das igrejas. E tinha muita gente. Várias pessoas. Pessoas orando. Pessoas lendo a Bíblia. Pessoas cantando. Tinha homens, mulheres, pastores, jovens. De várias formas. De posição. Assim. Sentado em pé. E eu dizia assim mesmo. Para aqueles homens. Aqueles seres que estavam ali perto de mim. Eu dizia. Então não houve arrebatamento. Vocês estão mentindo. A igreja toda está aí. A igreja toda está aí. Ou seja. Na esperança. Né irmãos. Que. Que não tinha acontecido nada. Né. Aí foi que eles disseram. Não. Você está enganada. Você está enganada. Houve sim. Aqueles que estavam preparados. E que nos resistiram. Conseguiram. Mas vocês. Esses que você está vendo. E você ficou. Aí pronto. Eu voltei a sentir aquele desespero novamente. Porque eu via que era fato. Que tinha acontecido realmente. E a sensação de potência era tamanho. Eu não conseguia fazer nada com aqueles homens. Aqueles seres. Eu não conseguia. Eu não conseguia nem o que pensar. Nem o que sentir. Parece que. Tinha acabado. Eu não sei. Era uma situação muito ruim. Eu lembrei dos meus familiares. E fui atrás. Procurar meus familiares. Quando eu fui lá fora. Estava tendo uma ventainha muito grande. Tirava tudo do lugar. Carro. Carros. Árvores. As pessoas desesperadas. Em pânico. Eu chamar meus familiares. Para entrarem em casa. Eles entraram com muita dificuldade. Até que. Ao fechar da porta. A porta aparecia um papel. Que o vento era tamanho. Que dobrava a porta. Mas a gente conseguia fechar. E aqueles alimentos. Que estavam na mesa. Eu dizia que era para eles guardarem. Que era para eles não comerem. Porque ia haver fome. Era para eles regarem. E para estocar. E eu fui dando outras instruções para eles. Conforme eu ia falando. Eu ia subindo. 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 E aquela sensação de paz. Tranquilidade. Eu começava a sentir novamente. Eu não estava mais desesperada. Aqueles seres tinham sumido. Não sei para onde eles foram. E eu começava a dar as instruções para os meus pais. Para os meus familiares. Que estavam dentro de casa. E eu fui subindo. Subindo. E comecei a ouvir aquele coral de novo. E ganhando altitude. Eu consegui ver o panorama lá fora. Na rua. E estava um desespero. Aquele vento. Aquela ventaninha toda. Pessoas gritando. Desesperadas. E eu olhava para um lado. Para a esquerda. Eu via uma igreja. Uma pequena igreja. Uma pequena igreja. E dentro da igreja. Conseguia ver dentro da igreja. Que estava havendo uma reunião. Um culto. E parecia que estava tudo normal. E aqueles irmãos que estavam ali. Parecia que nada estava acontecendo na fora. E eu ficava observando aquilo. E eu subindo. 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 Até que tudo foi ficando pequenininho. E de repente eu acordei. Irmãos. Eu acordei em pânico. Pensando que eu tinha perdido o arrebatamento. Depois eu vi que era sonho. E eu fui pedir em oração. Para que Deus me confirmasse. O que era aquilo. Se era coisa do meu coração. Da minha cabeça. Ou se era realmente alguma direção. Que Deus estava dando para a igreja. Para nós. E fui buscar em oração. E na palavra do Senhor. E o Senhor me confirmou. Através da sua palavra. A palavra é essa que nós lemos no início desse áudio. Então eu pude perceber. Sabe irmãos. Porque isso impactou a minha vida. Eu venho buscando mais e mais. Sabe. Estar. Na presença do Senhor Jesus. E. Falei para alguns irmãos. Que eu vi nesse sonho. Alguns disseram que. Sonho é sonho. Que o Senhor Jesus não vai voltar agora. Que falta muita coisa para você. Outros disseram. Não. Você não sonhou comigo. Isso foi coisa contigo mesmo. Ou foi. Foi algum recado para você. Particular. Outros disseram. Ah. Isso não é nada. Isso não foi nada. Só foi um sonho. E. Eu estou em dia com a minha santidade. Isso que importa. Então irmãos. Eu vi um descaso. Eu cheguei. A. Falar para outras pessoas. E também eu vi descaso. E eu me calei. Mas o Espírito Santo. Está me incomodando. Me confrontou. Por estar passando. Com o maior número de pessoas possível. Porque Jesus está às portas. Neste sonho irmãos. Deus permitiu que eu sentisse na alma. Angústia e desespero. De todos aqueles que poderão ficar. Que estão brincando e desapercebidos. Em relação aos anúncios e sinais proféticos. Da volta do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que foi dito. Que não saberíamos o dia e o horário. Da volta do Senhor. Mas foi nos dar sinais. Para estarmos atentos e vigiarmos. E que o Senhor. Possa nos encontrar de pé. Sóbrios. Porque aquele recado que foi dado. Que a igreja está dispersa. Que a igreja está voltada. Para o desejo do próprio coração. E não está atento aos sinais. E. A porta é estreita a igreja. É bem estreita. Estamos. Atentos a igreja. Porque o Senhor está voltando. Maraná do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Porque está confirmando para vários outros irmãos. O mesmo sonho que eu tive. De várias outras igrejas. Que Deus abençoe a todos. Muito bem meus irmãos. Vocês ficaram aí com este vídeo. Com este despertamento. Espero que você possa estar refletindo. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos últimos dias. Tem se levantando pessoas. Tem se levantado pessoas. Para poder entregar os seus próprios ensinamentos. E não entregando a verdadeira palavra de Deus. Muitos não estão contentes de seguir. Conforme manda a palavra. E na própria palavra. Deixa bem claro. Que nos últimos dias. Ia levantar até mesmo líderes. Para poder falar o que as pessoas querem ouvir. E não aquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina. Que você possa ficar com este despertamento sobre a sua vida. Que Deus abençoe mais e mais esta irmã. E que você possa estar refletindo sobre a sua vida espiritual. Que você possa estar compartilhando este vídeo com mais pessoas. E que você possa estar mais e mais firme na presença do Senhor. Aumentando a sua fé por intermédio deste vídeo. Desde já. Compartilhe. Deixe o teu joinha. O teu like. É muito importante o seu comentário para o canal. E que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Até o próximo conteúdo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz. Do Senhor e Salvador Jesus Cristo.